Bem-vindos ao canal História, Cultura e Espiritualidade Para quem não me conhece, meu nome é Thomas e o meu nome islâmico é Abdul Wahid Nesse canal falamos de temas pertinentes à história, civilizações antigas a elementos culturais ligados ao caminho espiritual e principalmente da espiritualidade tradicional das grandes religiões da humanidade da parte mística, da parte esotérica e falamos de várias tradições, mas falamos mais geralmente do sufismo que é a tradição a qual eu pertenço Então nesse vídeo eu gostaria de falar sobre um pouquinho das pseudo-ordens sufis as falsas, o pseudo é falso, as falsas ordens sufis o pseudo-esoterismo, o falso esoterismo ocidental pertence ao quadro geral Então existem muitas tradições aqui no ocidente tradições, não, existem muitas tradições na verdade existe, a Kabbalah hebraica o misticismo ligado aos monges católicos e ortodoxos do oriente e também tem presente no ocidente o misticismo e o esoterismo do sufismo o primeiro a vir para o ocidente foi o Jorge Ivanovich Gurdjieff que fez um teste, né, foi enviado pelo mestre dele Sheikh Abdullah Faiz Al-Daghestani, 49º mestre, desculpa, da Ordem Nexbande que faleceu em 1973, no ano que eu nasci então ele foi enviado ao ocidente disfarçado, né, como um místico, assim uma espécie de gnóstico, ou de exicasta civil, né, uma coisa assim um praticante que andou pelo oriente e tal mas ele utilizava principalmente, né, mais de 70% das suas técnicas, dos seus ensinamentos era uma adaptação à mente ocidental, né, sem usar os termos orientais sem fazer referência à religião islâmica de exercícios e técnicas e ensinamentos do sufismo então isso se vê claramente pelas danças, né, de giro que ele fazia e outras técnicas que ele utilizava, né e... então ele veio, assim, meio que oculto pra... envolto em mistério, né, ele ocultava os lugares exatos que ele teve os mestres que ele fez contato, então ele não tinha autorização pra falar nisso inclusive fora dos livros dele, ele falou muitas vezes pra Madame de Salzman e pro... aquele outro discípulo dele John Bennett, né, ele falou que eu, o Jeff, também tenho um mestre né, então ele falava da necessidade de um homem desperto, né pra poder acordar aquele que tá adormecido e esse homem desperto nada mais é do que um mestre espiritual um santo completo, um aulilá, um amigo de Deus no... no islã aquele que completou a jornada e eliminou ou transmutou, vamos dizer assim, o seu falso ego né, e passa a expressar a sua essência conectada a Deus conectada a verdade última ao absoluto então hoje a gente vai falar do que é o despertar o sufismo e... sobre as... um pouquinho na introdução sobre as pseudo-taricas ou pseudo-ordens sufis então aqui no ocidente existe algumas ordens sufis presentes pseudo, né, falsas ordens sufis que foram criadas ou por ocidentais que tiveram contato com pessoas do oriente ou então por alguns orientais mas a característica principal dessas ordens é que elas dizem que você pode ser sufis sem ser muçulmano o que é um absurdo completo é o mesmo que dizer que você pode ser médico sem cursar a faculdade de medicina, né ou que pode ser advogado sem ser bacharel em direitos sem ter cursado na faculdade e pode advogar sem ter a carteirinha da OAB sem fazer a prova da OAB então é um absurdo completo né, as religiões elas são a base a base sólida do edifício então pra você seguir um caminho espiritual autêntico e tradicional você tem que ter uma religião como base né, que ela vai fazer aquilo que é, vamos dizer simbolicamente a gente falaria que é a base onde do edifício, né as pilastras que estão fincadas na terra ou as sapatas, né, a base do edifício e depois você tem a fé e o trabalho e você tem a cimentação disso você tem o segundo andar, que é a fé e o terceiro andar seria então o esoterismo ou o misticismo, seria a prática da espiritualidade profunda então é, aqui no ocidente, né as pseudo-ordens, né, esotéricas as falsas ordens esotéricas era espalhar uma ideia de que você pode seguir um caminho espiritual sem precisar de religião sem precisar de mestre, né sem precisar pertencer, de fato, ser iniciado numa escola esotérica tradicional porque todas as escolas esotéricas tradicionais estão conectadas a uma das grandes religiões então é, por aí você vê o que é tradicional e o que não é e nós temos, como eu já falei em outros vídeos como exceção o caso do cristianismo porque o cristianismo, ele perseguiu, né, muitos gnósticos e os esotéricos do cristianismo perseguiu os próprios nazarenos que eram os seguidores de Jesus tinha comereges, né qualquer um que tivesse um um jota, um tio diferente da sua doutrina, né uma opinião contrária uma opinião diferente então, aqui no ocidente se ficou com uma parte da mística uma parte do esoterismo que criou esse misticismo mais passivo geralmente do católico romano e do protestante e criou uma espécie de misticismo um pouquinho mais ativo que é o dos Ezecastas cuja sede espiritual é o Monte Atos na Grécia, né que é da igreja católica ortodoxa tem igreja lá tem mais de 20 mosteiros então o Gurdjieff citou esse local e tem mosteiros gregos russos, sérvios, búlgaros de todos, né da Síria de todas as denominações ortodoxas então, se perdeu parte do conhecimento esotérico então o cristianismo ele não tem uma escola iniciática ele não tem uma escola em que você está conectado vamos dizer assim ao seu mestre por uma iniciação recebe ajuda dele recebe força espiritual dele e você tem técnicas para tomar o céu de assalto como diz no Novo Testamento para forçar a entrada quer dizer, simbolicamente não é forçar a entrada é você se conectar de uma maneira ativa buscar a Deus se aproximar dele porque você dando um passo em direção a ele ele dá 13 na sua direção ou 10 então existem técnicas para você fazer a conexão né ajudar a limpar o seu coração e tal então aqui no o pseudo-esoterismo ocidental ele geralmente ele surgiu em países de cunho protestante né como a Inglaterra como a Alemanha e outros então essa influência do protestantismo que era anticlerical né que era contra a hierarquia da igreja católica então eles começaram a dizer que não precisava ter igreja não precisava ter padre né não precisava ter bispo não precisava ter hierarquia então eles foram abolindo né certas características foram abolindo né a necessidade da igreja a necessidade de do padre né botaram o pastor e aí foi nessa pegada até que o esoterismo se separou da própria igreja por exemplo a Rosa Cruz separou da própria igreja luterana da qual ela tinha origem e e aí chegou o ponto né que as pessoas começaram a pensar que não precisa mestre não precisa religião não precisa nada então foi perdendo né os parâmetros né então é falam mal dos dogmas e tal sem entender o que é um dogma porque um dogma é uma verdade de fé então são coisas que é que você tem que crer né a fé é um dom na verdade né quem não tem fé não consegue trilhar o caminho porque a fé é que lhe dá que lhe faz lhe dá o acreditar uma como eu dizer um voto de confiança a esse caminho para que você possa iniciar esse caminho e conforme você vai praticando você vai confirmando né então a veracidade do caminho e como dizia Jesus né o profeta e messias Jesus a paz seja com ele pelos frutos se conhece a árvore então você vê que nessas pseudo ordens do ocidente e algumas do oriente essas falsas ordens esotéricas não tem fruto né você não tem nenhuma pessoa que se iluminou é uma pessoa que se tornou um grande mestre espiritual da altura da mesma envergadura de um Jalarudim Rumi de um Ibn Arabi ou de um Nagarjuna de um né de um Milarepa então 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 você não tem é ninguém que tenha alcançado né o nível do Plotino do Platão o Sócrates então aí pelos frutos né se conhece a árvore é muita leitura muito racionalismo as pessoas acham que a espiritualidade se segue com a cabeça né se enchendo de livros é óbvio que você lê né mas você procura viver então você tem técnicas você tem um caminho em que você procura silenciar o tagarelismo da mente né a mecanicidade e agir mais com o silêncio com a contemplação mais com o coração que o coração nesse sentido não é no sentido que se fala no ocidente de romantismo de emocionalismo barato sentimentalismo não coração para os antigos simbolizava o centro do peito né não era o coração de carne né então estava se referindo a a essência mais profunda o íntimo sentir onde está localizada a alma ser humano então uma era uma contemplação que os antigos chamavam de contemplação noética né os gregos chamavam escreviam nous né falavam nous na nus né e na índia é o bud né que é o intelecto mas intelecto para os antigos não é o que a gente chama de intelecto hoje em dia então não se pode confundir para eles intelectos era um logo superior era uma razão superior intuitiva contemplativa né uma faculdade da alma humana de se conectar com a realidade com a experimentar o uno a unidade experimentar o divino né se conectar com Deus então era uma faculdade superior né que você é inteligente né continua tendo e é uma razão que você não precisa nem raciocinar as verdades vem por inspiração por intuição né vem você recebe aquela aquele como o cientista quando recebe aquele eureka né aquele insight então a por isso que budismo vem de budi né que é essa faculdade contemplativa né então a os os monges né ortodoxos monges exicastas e retiraram isso obviamente da filosofia grega e os filósofos gregos falavam nessa contemplação não ética porque a igreja católica ela tinha uma influência na patrística no início dela na sua teologia principalmente do neoplatonismo um pouco do estoicismo também e só na escolástica medieval com São Tomás de Aquino e e Deus escoto é que ela vai é entrar na na no aristotelismo na escolástica sobre por influência de Avicena né Averrois Ibn Rushid Alfarabi Alquindi e outros cientistas e filósofos e polímatas muçulmanos então eles é que começam a traduzir do grego pro árabe né Aristóteles e adaptar o pensamento de Aristóteles a religião islâmica e é um outro tipo de escolástica entre aspas né muito interessante que é desconhecido pela maioria dos ocidentais mesmo dos intelectuais e então só estudiosos que se dedicam a esse campo de estudo que conhecem o pensamento até de Ibn Arabi ou de ou desses vamos dizer aristotelistas islâmicos mas foi isso que influenciou o ocidente a compor essa teologia também aristotélica ou escolástica então a no caso dessas falsas ordens sufis é fácil você perceber que como que você percebe né que essa ordem é falsa é quando ela diz que você não precisa ser muçulmano para ser um suf que é um absurdo completo porque o suf ele chama a Allah na subhanatala de o amado e ele o suf é um amante completo entregue a Allah e ele tem o alcorão né a revelação de Allah através do santo profeta muhammad salalá e ele tem um amor também ao profeta é que que é muito grande e é óbvio que isso é porque ele é um muçulmano né então ele tem sem essa conexão com Allah sem essa conexão com o profeta muhammad através da sua fé né no seu coração e através da conexão com o mestre que é um sucessor do profeta muhammad salalá que é um sucessor dos sarrabas a paz seja com ele né um dos companheiros do profeta por uma cadeia de transmissão de mestre discípulo que a gente chama de sil silat ou corrente dourada é ele recebe então o profeta passou a na nossa ordem a única que tem a transmissão a partir de abu bakar al-siddiq que era o primeiro califa do islã e o grande amigo e e se tornou sogro também do profeta muhammad então é o profeta passa pra ele na quando estão escondidos numa caverna fugindo dos idólatras de meca né que queriam a cabeça vivo ou morto o profeta muhammad então a quando eles ficam escondidos nessa caverna e o profeta é salvo por uma terra de aranha que a aranha faz rapidamente então os confunde os rastreadores que acham que ninguém entrou na caverna então realmente a vida dele estava por um fio né tão fino quanto uma teia de aranha mais fino, tão fino quanto um fio de seda né então a ali ele passa pra ali ele passa pro abu becker né essa barca né especial pra que abu becker continue o ensinamento após o seu falecimento e abu becker passa pro seu discípulo e o seu discípulo passa pra outro então sempre tem assim uma barca especial né que contém todas as ferramentas todas as qualidades né os poderes as capacidades que foram desenvolvidas por aquele mestre que é passado pro discípulo e o discípulo recebe ali também então toda a linhagem vai acumulando você vai recebendo de todos os mestres anteriores né influência espiritual isso um mestre de um mestre pra outro e os outros discípulos que não serão mestres mas que podem atingir o grau de esperto de iluminado de santo né esses eles estão conectados com o mestre então eles recebem do mestre aquilo que é necessário pra eles então é inclusive essa transmissão da barca né da bênção da energia espiritual de um pro outro tá descrita no antigo testamento na bíblia quando o profeta Elias se não me engano ele bate com a capa molhada no no eliseu no profeta eliseu e aí ele passa né toda a sua sua graça sua bênção seus poderes os anjos o espírito santo tudo que ele auxiliava interna e externamente ele passa pro seu sucessor então ali você tem a transmissão de de barca a transmissão de mando espiritual então é um exemplo né Jesus quando sopra o espírito santo sobre os discípulos e sobre os apóstolos né tem outros exemplos de transmissão de barca de transmissão de poder e mando espiritual então isso é bem claro né e dentro do do autorismo islâmico do sufismo a gente tem isso também então se você não tá numa ordem sufia autêntica que tem um mestre que ele é um um grande santo né um áureo lá um amigo de deus que ele é um homem desperto um homem iluminado um homem que venceu o seu ego é você não tem como realizar esse trabalho como o Gurdjieff falava se não tem um homem que despertou é se você pra te acordar você não consegue acordar totalmente você sozinho pelo teu próprio esforço você é no máximo poderia se fixar no terceiro macan né e hoje em dia com todas essas desvios que a gente tem e todas essas redes sociais internet videogame televisão e toda essa como é que eu vou dizer maneira de desviar as pessoas ideias ideologias sabe e bombardeio de informações é mais difícil inclusive a pessoa conseguir se centrar completamente então é um trabalho que a pessoa praticamente meditando buscando sozinha ela demoraria tipo quarenta anos pra chegar num no segundo né ou terceiro macan pra se fixar uma coisa é ter um vislumbre outra coisa é se fixar e então a só com o mestre sufi autêntico é que você consegue é chegar no nos níveis mais elevados né ele poderia te levar até o quarto, quinto, sexto, sétimo nível que é o último nível de trabalho interior então essas pseudo-ordens elas vão ensinar dança do giro vão imitar o sufismo vão ler Rumi e vão pegar frases do Rumi e tirar fora de contexto na vamos dizer assim e pegar assim e interpretar conforme o seu anacronismo conforme a sua cabeça moderna e vão cometer vários erros enquanto que tem duas frases do Rumi que mostra claramente que ele era um muçulmano então eu vou ler aqui pra vocês então eu vou ler pra vocês aqui as frases do Rumi né eu sou um servo do Alcorão enquanto tiver vida eu sou a poeira no caminho de Muhammed o escolhido o se alguém citar qualquer coisa do Rumi e não citar essa frase de que ele é um servo do Alcorão enquanto tiver vida e que ele é a poeira no caminho de Muhammed o caminho de Muhammed é o Islã o escolhido Mustafa se alguém citar alguma coisa das minhas palavras exceto isso eu me afasto dele indignado com essa palavra quer dizer, o Rumi nunca aceitaria essa interpretação fora de contexto esse anacronismo que os pseudo-esotéricos fazem com as suas frases hoje em dia assim como fazem com as frases de Buda e de outros mestres né outra frase de Rumi agora você deve saber que Muhammed é o líder e o guia enquanto você não vier a Muhammed não nos alcançará Jalaluddin Rumi então a... vou baixar aqui o computador então aqui está bem claro né que o Rumi era um muçulmano era um seguidor do caminho de Muhammed e do Islã e além de mestre sufi né de grande místico, de grande santo foi também um grande ulemã, um grande estudioso da jurisprudência dos hadices, de todas as ciências islâmicas e... então sem essa... sem você ser muçulmano não tem como você ser sufi né e seguir o caminho do esoterismo, do misticismo islâmico e assim como sem você ser judeu você não pode ser um cabalista de verdade é... sem ser um budista né sem ter tomado refúgio nas três joias você não pode... é... sem ter feito o voto de Bodhisattva no caminho Mahayana que são passos né, que você dá o terceiro passo é o iniciação no Vrajirayana, no esoterismo budista então é... sem você seguir esse caminho né o passo a passo, o primeiro andar é o Sutra né o refúgio nas três joias, o segundo andar é o voto de Bodhisattva e o terceiro e último andar é o Vrajirayana, o caminho esotérico budista então você tem que seguir o passo a passo da forma tradicional e ortodoxa, senão você não chega e você vê que você tem resultados nas pessoas que seguem então, a tradição da forma correta por mais que aqui no ocidente os pseudo-esotéricos falem né que... ah, você não precisa de mestre, não precisa de religião, não precisa de dogmas não precisa de ordem, não precisa de nada dogmas são verdades de fé, na verdade então quando você... quando o cristão acredita que Jesus nasceu de uma mulher virgem de uma santa, né, purificada por Deus, então eles estão... aí são dogmas de fé então você acredita no testemunho dos apóstolos ou no testemunho da... da... dos grandes sábios daquela corrente o budismo, o pessoal diz que não tem dogmas, não, tem dogmas na verdade, os ocidentais que se dizem budistas falam cada bobagem, assim, homérica, né então mais desorienta do que orienta o budismo, toda religião tem dogmas, o budismo tem... o dogma principal do budismo é que um homem sozinho se sentou embaixo de uma árvore e atingiu a iluminação então não teve nenhuma testemunha desse fato a não ser o testemunho do próprio Siddhartha Gautama então se você não acredita que o Siddhartha Gautama atingiu a iluminação você não estava lá presente assim como você não estava presente no nascimento de Jesus para saber se Maria estava grávida estando... é... sem marido ou estando... é... virgem você também não estava presente a iluminação do Buda embaixo da árvore bode há 2.500 anos atrás então, é... você tem que dar um voto de confiança, xiradá, fé você tem que dar um voto de fé para acreditar que esse homem atingiu a iluminação e aí conforme você vai praticando as meditações, os exercícios você vai confirmando se você vai despertando ou não então é óbvio que o dogma central do budismo é a iluminação do Buda sem esse dogma, cai por terra o budismo porque se o Buda não atingir a iluminação se foi o Mahavira que atingiu, obviamente que você tem que ser então jainista e não budista se foi o Sirichang Karacharya, você tem que seguir o Vedanta de Vaita então por aí vai e no Islã a gente tem o fato de que o profeta Muhammad recebeu a revelação do anjo Gabriel, recebeu o Corão Sagrado então tem confirmação porque quando você recita o Corão Sagrado muitas pessoas sentem uma paz então essa paz se chama Islã Islã vem de Salã que é paz em hebraico é Shalom então nada a ver com louco, psicopata, terrorista é que nem os bandidos é que nem você pegar um cartel lá um mexicano onde todo mundo usa uma corrente e um crucifixo e falar que isso daí representa o cristianismo e os caras vão na missa os mafiosos italianos iam na missa tem o traficante evangélico agora então você falar que esses bandidos, que esses psicopatas que fazem genocídio a gente que manda metralhar todo mundo é cristão é a mesma coisa que se você pegar uma fração reduzida um bando de louco que se diz muçulmano isso é um bando de bandido de fascínora que no fundo não segue a religião correta coisa nenhuma faz uma distorção completa da religião então a falcatrua aqui no ocidente ia falar que todo muçulmano é terrorista é uma loucura completa e não tem grupo terrorista no cristianismo? tem então você pega acender o luminoso o Ira irlandês o Eta basco o Jonas Breivik, tudo cristão e terroristas cristãos então tem terrorismo no cristianismo também então se eu pegasse só essa gente para representar o cristianismo seria uma farsa completa e generalizar isso a todos os cristãos então o melhor representante numa escola é o seu melhor aluno e não o pior aluno o melhor aluno é que demonstra todo o potencial que aquela escola tem porque ele estudou e praticou o ensinamento estudou todo o ensinamento e praticou então você vê que os santos do cristianismo os santos do islã é quem representa o islã e que representa o cristianismo então a... dentro do islã a gente tem dentro do esoterismo islâmico do misticismo, do sufismo se diz que você tem que imitar dentro do islã se diz que você tem que imitar o comportamento o adabe, a conduta, a gentileza, as virtudes do profeta Muhammad então ele é o exemplo de um muçulmano perfeito ele é o corão vivo, como dizia Aisha a paz seja com ela então a... então você corrige o seu caráter através do exemplo do profeta Muhammad assim como um cristão deveria corrigir o seu caráter pelo exemplo de Jesus ou de Nabissa, a paz seja com ele e um budista pelo exemplo do Siddhartha Nautama então a... não adianta só você querer imitar o comportamento do profeta Muhammad de externamente querer se obrigar a ser correto a cumprir todas as obrigações do islã as orações, o jejum do ramadã no início é como se a pessoa fizesse assim meio que o ego da pessoa está acostumado a... maratonar Netflix sentar na frente de uma tv comendo pipoca dormir no sofá descanso, vida boa, vida mansa então essa disciplina espiritual é como uma disciplina para você ser um atleta tem que ter uma dedicação e a religião que exige a maior disciplina da pessoa é o islã então o islã incomoda o ego então por isso que se diz que no primeiro ano de islã dentro do islã é o teste né se a pessoa sai ou não porque o ego ele ele não quer orar 5 vezes por dia ele não quer fazer os jejuns não quer fazer as orações então o ego ele tem uma ele vai tentar te tirar do caminho né? usar N argumentos na sua mente para te tirar do caminho porque justamente essa disciplina está apertando o ego tá entendendo? o ego que é vida mansa o ego que é vamos dizer comodidades facilidades então por exemplo chegou o ponto assim você por exemplo no meu primeiro ano de islã eu já estou há uns 7 anos no islã uns 5, 6, 7 anos e no sufismo eu estou há 4 anos então eu pratiquei budismo muitos anos na minha vida e mais de 15 anos e pratiquei e fui membro da igreja ortodoxa russa durante 5 anos e aí chega o ponto da sua mente, do seu ego falar assim não, sai do islã e volta para o budismo porque lá você medita a hora que quer né? dorme mais, não precisa acordar de madrugada então chega o ponto do ego falar isso né? te tentar te tentar a ir para algo que é mais fácil porque aí a pessoa que está no pseudo-esoterismo a pessoa que está no budismo a pessoa que está em outras religiões mas ela claro, ela pode estabelecer uma disciplina forte mas ela tem que ter muita força de vontade e orientação do mestre então ela mas assim não tem aquela coisa do islã que você age como um monge né? levanta as 4 e meia da manhã para fazer a primeira oração 3 horas da manhã 4 horas da manhã antes do nascer do sol a oração do Fajra depois tem a oração próximo ao meio dia no meio da tarde no pôr do sol e a noite então são 5 orações então isso já é uma disciplina que o que Allah Deus o Altíssimo fala no Corão que ela é árdua para aqueles que não tem assim vamos dizer que não tem amor que não tem fé que não tem que não estão degenerados né? ela é árdua para aqueles que estão degenerados né? para aqueles que estão muito no ego né? então o islã é a melhor religião para se fazer um trabalho sobre o ego se você for analisar e depois você tem a própria religião já faz um trabalho na maioria dos muçulmanos né? o jejum do ramadã que todos cumprem a abstinência controlar os apetites controlar as paixões né? os apegos as mecanicidades então o próprio jejum do ramadã durante 30 dias já é uma disciplina árdua para qualquer muçulmano ou qualquer ser humano e isso é um preparo para a pessoa entrar no caminho do sufismo que seria um caminho mais dedicado ainda né? que você pratica zikr né? repete os nomes de Allah concentrado no coração usando uma espécie de um rosário uma espécie de um terço islâmico né? um masbaha um tasbi então isso é são orações o suf parte da do do tem o obrigatório e ele parte ainda para o voluntário né? e os grandes santos cristãos também faziam isso né? então é uma o sufismo é a escola de santidade dentro do islã é a escola de eliminar o ego de trabalho interior de autoconhecimento de despertar da consciência né? então o que que é despertar da consciência para o sufismo? é você porque você vive em devaneios né? você vive naquela a tagarelice mental e também conforme o pensamento negativo que você tem que você acha que alguém está lhe prejudicando lhe ofendendo você tem um uma mudança emocional para um estado de raiva um estado de ciúmes um estado de cobiça né? então é ou de vaidade de orgulho de soberbo de arrogância então você muda de estados interiores e muda conforme é a paisagem né? conforme os pensamentos também e jogam lenha na fogueira né? e na verdade você não tem muito controle sobre esses pensamentos então essa mente fica tagarelando fica em devaneios fica se comparando com os outros se achando melhor pior criticando as outras pessoas vendo só o lado ruim de tudo e a pessoa fica numa neurose assim fica numa paranoia né? a pessoa fica num mundo que é fruto do mau uso da sua imaginação criando fantasias interpretações erradas e precipitadas sobre tudo e aí a pessoa sofre na véspera né? trezentas vezes antes do fato acontecer então sofre que nem peru né? na véspera depois sofre mais mil vezes relembrando aquilo que aconteceu no passado então é uma tortura uma 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 falta de centramento uma falta de calma de paz interior então é um carrossel né? é o samsara no budismo né? então é uma mudança de estados mentais e emocionais toda hora você renasce num estado mental emocional diferente então no sufismo se diz que demora quarenta dias é um dos segredos né? do caminho espiritual o sufismo você demora quarenta dias para estabelecer um hábito e aí você demora quarenta dias para também conscientemente trabalhar e se libertar desse mau hábito e aí você trabalha não só assim você não pratica só o base da religião quando tem uma oração tem um ritual você procura fazer isso com amor com consciência não de forma mecânica e aí você procura cortar esses devaneios essas fantasias essa crítica exagerada das pessoas e passar a criticar mais a você mesmo enxergar os seus defeitos ter uma autocrítica uma auto-observação depois uma autocrítica e depois um arrependimento para que você possa mudar de fato então você tem que virar essa ferramenta que você tem do eu acusador do nafis acusador parar de acusar os outros e passar a acusar você mesmo para os outros você tem que agir com misericórdia e para você você tem que ser rígido com você mesmo e claro que você não tem que ser rígido o tempo todo obviamente você tem que procurar a paz o equilíbrio né mas essa rigidez entre aspas é você passar a criticar e a enxergar os seus defeitos e não os dos outros né é óbvio que você tem que ter uma paz interior buscar o bem para você né não é ser agressivo consigo mesmo não é isso então para o sufismo despertar a consciência é você cortar esses devanês esse subjetivismo da mente e acordar e lembrar de si mesmo porque quando você por exemplo você está vendo um filme ou está jogando um videogame às vezes você fica tão fascinado né você fica tão assim hipnotizado com aquilo que você esquece de você mesmo você se identifica com aquilo né e aí você você nem lembra que você está sentado na frente ali jogando ou vendo o filme que você se torna o personagem da história você se identifica completamente e se esquece de si mesmo então esquecer de si mesmo e esquecer de Deus é a mesma coisa porque Deus é onipresente Ele está em todos os lugares e principalmente dentro do da alma né da parte mais elevada da alma humana né no coração do homem então tem uma frase do 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 um Hadis né uma tradição islâmica que Deus fala né pela boca do profeta Muhammad um Hadis Quds que ele diz é nada do que eu criei nada do universo pode me conter mas no coração do crente honesto sincero é eu estou contido é eu estou presente então é é um mistério né porque a alma humana é tão vasta quanto um oceano sem margens então é mais vasta do que esse universo externo a nossa alma é um universo dentro de nós é o reino de Deus que está dentro de nós é um tesouro é a pérola preciosa que você tem que dar tudo que você tem o seu ego o seu apego as coisas as suas ilusões você vai trocar tudo que você tem por essa pérola de alto preço é isso que Jesus a paz seja com ele falava numa parábola então o reino de Deus está dentro de vós quer dizer esse reino de Deus é a tua própria alma é o teu próprio espírito então você anda aqui fora achando que as coisas passageiras as coisas do mundo vão te trazer felicidade quando na verdade o grande tesouro né a caverna do Halibaba e dos 40 ladrões cheia de tesouro está dentro de você então você precisa do mantra né ou do zikra ou do nome de Deus para poder abrir né como abre de César e acessar esses tesouros então existe um trabalho interior né em que você tem que polir o espelho do seu coração para que você possa refletir a luz de Allah cada vez mais então as sujeiras são os defeitos a mecanicidade os devaneiros então você vive sonhando acordado quer dizer você está caminhando na rua está pensando no passado está pensando no futuro está julgando as pessoas está enxergando aquilo que você quer ver e como existe essa mecanicidade você sempre enxerga as mesmas coisas por isso que a vida se torna monótona né a vida de um de um praticante do caminho espiritual daquele que está despertando e está com a sua consciência no aqui e agora sem julgar olhando com o coração olhando com a inspiração vendo o divino em toda a criação vendo a contemplando essa beleza né a pessoa em vez de estar pensando besteira julgando criticando os outros a pessoa está ali vendo com profundidade a beleza daquele pássaro com profundidade a beleza do mar a beleza das árvores a beleza das flores aqui toda a criação que Deus criou o nosso planeta é um cenário belíssimo todos os países tem existe beleza tem belezas naturais tem beleza no deserto nas cachoeiras nas florestas no pampa na pampa nos campos de gado tem beleza nos rios nas praias tudo que é lugar é um paraíso e o ser humano é que estraga tudo com esse caos interior né com essa loucura com essas falsas crenças que ele tem dentro dele então ele tem que sair dessa prisão sair dessa gaiola e libertar sua alma e aí somente através de um trabalho interior com um mestre autêntico com uma ordem espiritual autêntica como a a ordem Sufinax Band a qual eu pertenço e eu tenho outras ordens aqui no Brasil e no ocidente também tem a Elvete Gerrari da Turiquia tem a Tijane da África tem a Cadiria tem a Carcaria tem várias ordens aqui presentes no Brasil e na América do Sul e América do Norte e Europa então há ordens autênticas né tradicionais Maceu Silat com uma cadeia de mestres e discípulos até o remontando o Profeta Muhammad então esse despertar da consciência ele é um trabalho interior obviamente que você pratica não só e tudo no Islã é lembrar-se de Deus quer dizer no momento que você faz uma súplica né pedindo a cura por exemplo pra você com parente com irmão ou pedindo qualquer coisa que seja proteção né prosperidade então você está se conectando se lembrando de Deus no momento que você está fazendo o Salat de forma consciente né procurando esvaziar acalmar aquela mente estagarela e totalmente concentrado só você e Deus sem nenhum intermediário que é isso que é oração islâmica é você está diante de Deus sozinho então é aquilo que Jesus falava fecha a porta do teu quarto e ora teu pai que está em segredo então o muçulmano fazia isso cinco vezes por dia durante o Salat as cinco orações islâmicas então ali você está lembrando de Deus quando você faz o zika ele repete os noventa e nove o nome de Deus concentrado no coração então você abre os lataifes os centros secretos do coração você pode ter um vislumbre da verdade e se você se fixa nesse macan você abre essa realidade é como se você abrisse dimensões dentro de você novas oportunidades ao expandir a consciência adquirir novas capacidades poderes espirituais então tudo isso é feito obviamente com humildade sem cobiça né o alquimista que não deseja ouro é o que mais produz ouro né então é obviamente que isso são é um trabalho árduo mas você tem resultados né você vê o nosso mestre e você vê discípulos antigos que eram discípulos do mestre anterior do Sheik Nasi um grande santo e grande mestre do Islã que faleceu em em 2014 eu vou colocar aqui na descrição um vídeo de um casal lá da Espanha o Rafa Milan e a Mardi Guerreiro que eles tem um canal eles moram em Madrid e tem um canal chamado psicologia e espiritualidade psicologia e espiritualidade que o Rafa Milan é psicólogo e a Mardi é professora acadêmica então é uma eles tem um canal muito bom e eles tem um vídeo que eles falam da experiência deles quando eles foram a primeira vez na cidade de Lefk no Chipre onde o Sheik Nasi morava e é fantástica a experiência fantástica eles tiveram com um mestre autêntico né então eles dão um testemunho assim nesse vídeo e o atual mestre do Adinakismand é o filho do Sheik Mermet é o Sheik filho do Sheik Nasi aliás é o Sheik nós chamamos Maulana que quer dizer nosso mestre então Maulana Sheik Mermet Adil Al Haqqani então esse é o mestre atual do Adinakismand que também é um grande santo apesar de ser muito humilde muito silencioso não gostar de se aparecer então é o Sheik Mermet é mais introvertido então por isso que eu traduzi o livro Sheik de Inverno que é sobre o Sheik Mermet escrito pelo irmão argentino o Abdul Aquil Chico né Chico é o foi um periodista né foi um jornalista muito famoso no Buenos Aires que ele inaugurou na Argentina o periodismo Border que é aquele na fronteira né no limite que se você quer por exemplo você fica 30 dias vivendo como mendigo na rua pra ver ter experiência do que que é ser um um mendigo um rejeitado pela sociedade e tal e um vivendo a margem da sociedade então eu o Sheik Mermet o Sheik Mermet foi o que inaugurou na Argentina esse tipo de periodismo e hoje ele é um muçulmano e um suf ninguém acreditou na época então é ele tem um livro que é do do que ele fala né do rock and roll ao sufismo né uma coisa assim que ele fala tanto da biografia dele essa rejeitória dele como da uma breve história do islã e do sufismo dentro da Argentina né que lá é muito mais antigo que no Brasil então é muito interessante o livro tá em espanhol mas eu traduzi pro português esse outro livro que é o Sheik de Inverno então o Sheik Nazem o pai do nosso mestre Paul ele era mais extrovertido né um pouco mais brincalhão contava piada e coisas assim mas brincava na hora certa né na hora certa ele era sério também falava sério só tinha equilíbrio então no sufismo se trabalha isso pra despertar a consciência pra estar consciente do aqui e agora e não só consciente do aqui e agora consciente de si mesmo então você divide a atenção né você presta atenção no que tá acontecendo fora de você de uma maneira mais profunda e ao mesmo tempo você tá consciente consciente do que acontece dentro de você na sua mente as suas emoções se você tá em paz se você tá perturbado se você tá ansioso os gatilhos né se tá com raiva se tá ressentido os gatilhos mentais e emocionais dentro de você então é um trabalho de autoconhecimento de autocrítica é um trabalho de mudança interior o Zikra a repetição dos nomes de Deus ajuda você a conectar com a energia divina com a Baraka de Allah e com a benção de Deus e também quebra aquela rotina do pensamento porque o pensamento ele tá habituado né esse pensamento associativo rasteiro tagarela ele tá não é o pensamento consciente aquela coisa você tem que aprender a usar a mente quando no caminho espiritual você não deixa de ter mente não deixa de ter pelo contrário você vai pra uma razão superior como eu já falei inspirada né um logo superior então esse logo inferior essa mente tagarela associativa baseada na memória você meio que suspende ela e troca pelo amor por uma contemplação amorosa contemplação serena se centra na paz inteira se centra na tua essência se conecta ao divino então você tá no nível superior de consciência você tá na verdadeira felicidade que você busca nas coisas externas na verdade você encontra dentro de você mesmo nesse grau nesse nível de desenvolvimento né nesse macan nesse nível de trabalho de expansão da sua consciência então é você vai além do mar das emoções do mar das perturbações mentais e se fixa no macan da alma pacificada da alma serena então é uma felicidade é como se você estivesse no paraíso estando aqui no planeta Terra porque isso dependia porque as coisas do lado de fora refletiam o seu estado interior se você tava triste tava perturbado tava com raiva nada fora de você nada presta então é se você tá feliz tá bem de bem consigo mesmo aí as coisas são tudo é maravilhoso então você entrar num estado espiritual mais elevado de consciência você obviamente você transforma sua vida num paraíso tudo é novas descobertas tudo é novos mistérios novos segredos vão sendo revelados por inspiração é uma vida rica é uma aventura é uma busca espiritual é uma aventura maior que Harry Potter que Senhor dos Anéis qualquer fantasia que você possa imaginar é uma vida fantástica a vida espiritual é óbvio que ela tem seus é seu sacrifício mas quando você começa a fazer por amor o sacrifício o julgo se torna leve como Jesus falava então é quando você começa a amar a Deus amar a virtude amar o caminho espiritual amar os mestres da sabedoria né e principalmente essa vida que é uma vida diferente da vida que leva o resto da humanidade que tá coitada adormecida na miséria chega uma hora que você nem se ofende mais com o que os outros falam sente misericórdia porque você vê que aquela pessoa tá presa na ilusão tá presa nas trevas na ignorância não conhece a si mesmo não conhece a Deus não conhece o caminho espiritual então não tem perspectiva de sair da pessoa tá presa lá na roda da confusão na roda mental emocional do samsara então você começa a sentir mais compaixão dessa alma que tá perdida do que raiva você não leva mais pro lado pessoal você está no sábio você pode com a tua sabedoria agora ajudar com o teu amor ajudar essas pessoas de uma maneira sábia de uma maneira mais elevada então você progride não pra você mesmo você progride pra ajudar o próximo que é isso que falta no Hinayana budista que é o ideal do Bodhisattva né que é a pessoa que busca a sabedoria e iluminação não pra libertar a si mesmo da roda do samsara nada mais pra libertar todos os seres que ela puder ajudar né então isso nas grandes escolas como no sufismo também então esse despertar da consciência é isso é você estar consciente de si vendo as coisas de uma maneira mais divina de uma maneira o primeiro grau é a virtude depois o próximo grau é o sagrado e o próximo degrau é o divino então são níveis que você trabalha dentro de você conforme você vai se fixando e vai abrindo esses níveis você vai abrindo novas realidades novos horizontes né você vai desbravando essa esse universo que está dentro de você que esse reino de Deus está dentro de você você toma posse dessa pérola desse tesouro e expande porque você tem uma sementinha de mostarda você tem uma luzinha mas aí conforme você vai trabalhando diminuindo as trevas e praticando a conexão com Deus com aquilo que é bom com a luz você vai expandindo essa luz né até se tornar um mestre espiritual até ter luz própria no final desse livro o Sheik de Inverno tem um depoimento de um murid né como eu um discípulo da Adinax Band em que o nosso mestre atual o Sheik Mehmet Adil estava saindo de uma mesquita em Nova Delhi na Índia à noite e estava escuro já estava sem iluminação na rua e aí o Murid o discípulo saiu na frente para esperar o mestre procurando receber um pouco de bênção acompanhar ele até o carro e com o qual ele ia voltar para casa o lugar que ele estava se hospedando para descansar e aí ele ele olha assim e vê que o mestre vem caminhando assim com ele sempre humilde com um olhar baixo e ele vê que o mestre tem luz própria e tem uma luz que emana do mestre né uma luz assim como se ele fosse uma lua que tivesse baixado do céu né então como a gente fala por isso que o profeta Muhammad né o Buda ele o Buda quando tinha iluminação tem uma lua no céu e o profeta Muhammad é chamado de Camarum né que a face dele era brilhante e bela como uma lua cheia porque o máximo que nós seres humanos podemos fazer é refletir a luz de Deus então a nossa face né o nosso corpo se torna iluminado pela presença de Allah de Deus da verdade do absoluto como a lua cheia que reflete a luz do sol Deus é o sol e nós somos a luz que reflete plenamente aquela luz recebe aquela luz então o seu coração se torna um espelho para refletir a luz de Deus para os outros seres e aí o o Sheik vinha caminhando e aí o o discípulo né indiano falou assim nunca tinha visto uma coisa igual na minha vida o mestre tem luz própria e inclusive ele viu que insetos aqueles insetos que gostam de girar em volta da luz estavam girando em volta do rosto do mestre ele falou até os insetos percebem o milagre né percebem a o espiritual então aí é o exemplo de um homem esperto de um homem que trabalhou sobre si mesmo e tem muitos murites discípulos antigos dentro da ordem next band do tempo do Sheiknaz em que são assim pessoas numa paz interior de um nível espiritual muito alto e então vou deixar aqui esse vídeo né na descrição da Maridia Herrero e do Rafa Milan onde eles dão um testemunho do que que é um mestre autêntico o que que é conviver com o Sheiknazim né o nosso quadragésimo mestre da ordem faleceu em 2014 e depois eu vou colocar esse vídeo vídeos de um irmão aqui do do Brasil que é um irmão adiantado no caminho o Sheik é Ahmed Shaker Nur Roda vocês vão ver pela paz dele pela serenidade pela sabedoria o nível que uma pessoa alcança dentro da ordem espiritual autêntica e tradicional como a ordem inaxipante tá bom pessoal obrigado por assistir esse vídeo se você gostou deixe seu like faça comente comentar é importante também é deixe as suas ideias as suas opiniões né é tem o Pix se você quiser ajudar o canal porque a gente precisa de um microfone melhor né sempre de um equipamento melhor livros né pra estudar pra passar o conhecimento pra vocês também e então a também pode assim dar uma ideia de assuntos pros próximos vídeos né dê a opinião que você quiser que é um lugar livre só não pode ficar ofendendo a ninguém né e tendo uma uma atitude errada e os comentários serão deletados gentilmente deletados então toca o sininho pra receber os próximos vídeos e e é isso aí pessoal deixa aí divulguem nas redes pra que as pessoas tenham acesso esse trabalho eu vou procurar fazer uma playlist também no canal aqui de meditação guiada meditação sufi geralmente o pessoal conhece mais a meditação oriental né budista hinduista e não conhece por exemplo as pessoas não conhecem quase nada da meditação sufi né então a meditação sufi é uma meditação serena também profunda tem uma meditação mais ativa que é também trabalha é muito importante então na ordem naxband a gente recebe no zikr né presencial na prática presencial que todo mundo se reúne pra repetir os nomes de Deus e frases concentrados no coração muita gente tem tido experiência de abertura do coração mesmo sem ser muçulmano né tem tido uma experiência muito profunda transformação interior então tenho por exemplo depoimento do do jamil lá do canal é realidade fantástica que passou por essa experiência quando participou do zikr na nossa ordem em curitiba na nossa sede em curitiba então são pessoas que por exemplo o jamil em rosa cruz ele não é muçulmano nem naxband então na ordem naxband tem isso você convida as pessoas a vir né como rume numa nave dizia venha você mesmo tendo pecado mil vezes mesmo sendo o adorador do fogo o idólatra o ateu à toa cristão judeu venha você seja quem for e você passa por essa experiência e se você quiser você pode continuar o trabalho e fazer a charrada né e se tornar um muçulmano e ser iniciado se tornar um muçulmano quer se tornar alguém que acredita no Deus único coisa que o brasileiro já acredita não tem nada de mais e aceitar que o profeta Muhammad é o último profeta depois de Jesus paz seja com todos eles então todos os profetas deram a acreditar que todos os profetas você respeita todos os livros sagrados respeita a bíblia o novo testamento os salmos a torá você tem o alcorão sagrado como guia o exemplo do profeta Muhammad e você aceita que Muhammad é o último profeta só isso e continua sendo uma pessoa monoteísta pessoa que acredita num único Deus num único Criador só pode existir um absoluto metafisicamente falando e então e você segue o monoteísmo puro de Abraão você vai ter regras e coisas purificações jejuns coisas para você fazer para você se purificar interior espiritualmente sua vida vai melhorar em todos os sentidos e ainda tem a parte do baiate da iniciação que é você ter a possibilidade de progredir evoluir espiritualmente que é bom pessoal então como eu sempre deixo no final dos vídeos salam aleikum que a paz esteja sobre você que é um o o o o o Obrigado.